No final do mês de abril e início de maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul foi severamente atingido por chuvas fortes, que por vários e vários dias seguidos causaram danos irreparáveis em várias cidades, que foram inundadas pelas águas que chegaram a níveis muito acima dos normais. Além dos danos materiais, muitas pessoas tiveram que abandonar suas casas às pressas e ficaram desabrigadas, sendo essa a única forma de tentar fugir temporariamente dos efeitos dessas chuvas, com algumas infelizmente perdendo suas vidas. Inclusive, na capital do estado, Porto Alegre, a situação também ficou crítica, com o Rio Guaíba inundando boa parte da cidade, que até conta com um sistema anti-enchente, mas que nem ele foi o suficiente para evitar os estragos. Falando sobre o Rio Guaíba, a cota para ele inundar a cidade é de 3 metros, mas ele ultrapassou 5 metros e meio, batendo a marca histórica do ano de 1941, onde ele atingiu pouco mais de 4 metros e meio. E essa tragédia toda que passa o Rio Grande do Sul, infelizmente, é consequência do aquecimento global e, de acordo com especialistas, pode ser apenas o início de uma grande mudança climática aqui em nosso país, no Brasil. Primeiro, por que essas chuvas têm acontecido apenas no Rio Grande do Sul e não no restante do país e nem em estados vizinhos? Bom, de acordo com as imagens meteorológicas, uma grande frente fria subiu da Argentina e do Uruguai em direção ao sul do Brasil, como é costume de acontecer. Mas, no meio do caminho, essa frente fria encontrou como que uma barreira natural, causada por uma onda de calor em vários estados do sudeste e centro-oeste do Brasil. Dessa forma, ao invés dessa frente fria subir pelo Brasil e se espalhar, dividindo seus efeitos por vários estados, ela acabou ficando presa apenas no sul do país. E, para piorar a situação, não foi apenas uma frente fria, mas várias frentes frias uma atrás da outra. Sem contar que ventos têm transportado muita umidade, vindo tanto do mar como da Amazônia, justamente para o sul do país. Em uma combinação que fez o Rio Grande do Sul e partes de Santa Catarina serem bombardeados por todos os lados com fatores climáticos extremos, que, unidos, causaram toda essa destruição. Agora, para o restante do país, essa tragédia do sul não teve muitos impactos climáticos por enquanto, mas vários especialistas já estão alertando que todo o Brasil corre sérios riscos de também sofrer com fenômenos naturais extremos como esse, sem contar os prejuízos que essas chuvas causaram e que, com certeza, refletirão a longo prazo em várias outras áreas. Primeiro, falando sobre a situação climática, estudos feitos por uma agência meteorológica do sul do país relaciona essa situação que ocorreu em 2024 no Rio Grande do Sul com outras que vimos em anos anteriores, como em São Sebastião, cidade do estado de São Paulo, em 2023, e Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 2022, ambas que sofreram com inundações e deslizamentos após fortes chuvas muito acima das comuns na região. De acordo com esses estudos, a tendência para o Brasil nos próximos meses e anos são climas cada vez mais extremos, ou seja, onde é seco deve ficar ainda mais seco, onde chove deve chover a níveis muito maiores e assim por diante. Com a quantidade de chuvas que cada estado recebe também mudando bastante devido ao aquecimento global, que já tem mostrado sinais disso nos últimos anos, o que além das perdas pessoais afetaria diretamente a economia do país, já que com isso safras são perdidas, a geração de energia fica comprometida e a floresta amazônica, que controla boa parte do clima de todo o planeta, acaba sendo muito afetada, com uma outra preocupação sendo o desmatamento, que acaba afetando todo o clima do país. Essas informações até foram discutidas e confirmadas em um painel das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que confirmou que os ciclos hidrológicos devem mudar bastante, ou seja, chuvas mais intensas em alguns lugares e falta de chuva em outros. Líder de um estudo ainda em andamento, o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rodrigo Paiva, foi bem direto ao explicar o que deve acontecer no Brasil. Todo o Brasil vai ter algum problema relacionado à mudança do clima. A gente deve se preparar. Vão ser muitos desafios para a segurança hídrica e cada região terá sua especificidade. Como o impacto é regional, a adaptação vai ter de levar isso em conta. Como prova de que essa mudança já tem acontecido, um levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que o número de dias de chuva extrema mais do que dobrou em Porto Alegre na década de 2011 a 2020, passando de cerca de 29 para 66 dias durante um ano, com várias outras partes do país tendo números similares. Já no Nordeste, a situação é o oposto e as secas têm sido mais extremas nos últimos anos, o que tem afetado a produção e a distribuição de alguns alimentos, não só pelo Brasil, como também para boa parte do mundo. Falando sobre isso, o professor de Física da USP, Paulo Artacho, comenta Às cheias no Rio Grande do Sul, ondas de calor no Sudeste, tivemos secas e enchentes completamente atípicas na Amazônia. Esses fenômenos estão acontecendo em todos os biomas. O Pantanal queimou durante dois anos seguidos, o que nunca tinha se observado em 10, 20 anos. Esses eventos mostram de forma clara que estamos mudando drasticamente o clima do nosso planeta. Então, infelizmente, vivemos em uma situação onde a tendência é piorar no que se trata dessas tragédias climáticas, com o nosso planeta cada vez mais sofrendo com as consequências de todas as mudanças que aconteceram nas últimas décadas. Cabe a cada um de nós nos preparar, já que nosso país, tão bonito e completo, pode entrar em uma fase bem diferente do que estamos acostumados. E as belas paisagens, sejam de cidades, praias, florestas e rios, podem ser trocadas por outras onde o desespero e o sofrimento acabam tomando conta de tudo. Bom, o que você acha de estudo? Acredita que estamos vivendo em uma época de grandes mudanças climáticas em nosso planeta? Me conte aqui nos comentários a sua opinião.